Abertura Bom dia pessoal, estamos começando o nosso programa ao vivo com Henrique Cristo, diretamente de Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos ricos ensinamentos aqui ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. No ar, henricristo.tv E a paz, Senhor Jesus. No intuito de evitar repetitivas e inoportunas indagações, meu Pai Senhor Deus determinou que após invocá-lo concedendo a bênção, eu proceda com a dissertação antes de responder novas questões. O Pai, eterno e inoportuna, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu Reino, do Trono do Teu Poder, do alto e qual Teus ares temíveis, tudo descobrem, tudo bem, abençoem Teus filhos com saúde, luz e justiça. Porque Tua, e Tua glória, para Tua sempre, ó Pai, que a paz seja o meu Deus. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terrematos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeitei o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar em lumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em todo o sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que seu Cristo continua sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote, introduzi-lhe um bilhetinho, dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou o Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, perdeu-me e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, Se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, Supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onipresente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti. Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram a mistura de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri. Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando me agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte, de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livre dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram. E são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se veres em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim. É sim na maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me rendeu. E quando os ajulgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu sou vos falo, que eu escuto o meu Pai, que a paz seja com todos. Reitero uma vez mais, meus filhos, aqui conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Vamos então à primeira pergunta, que é da Lia, de São Paulo. Inri, qual o sentido do Papa Francisco ter lavado e beijado os pés dos detentos? Não seria uma demagógica falsa humildade? Nós que estamos à mercê, devemos também lavar e beijar os pés dos delinquentes? Obviamente não, meus filhos. Vejam bem uma coisa. Há dois mil anos, ninguém é obrigado a crer, eu lavei os pés de doze discípulos, que eram pessoas que comungavam comigo, que, bem ou mal, assimilavam meus ensinamentos, meus pensamentos. Cada qual vão ser igual. Me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Varsílio, tu, lavar os pés de delinquentes, e ainda beijá-los? Quem quiser que faça o próprio juízo. Pensem bem. Lavar os pés dos delinquentes, significa que pensa como eles? e ainda beijá-los? Aí ficou, aí pegou o pesado, como se diz na linguagem jovem. Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Eu já estou completamente desligado da expoente de Apocalipse 17, da expoente do capítulo 17 de Apocalipse. Não tenho nada a ver com isso. Agora, cada um faz o que acha melhor. O povo brasileiro deve se lembrar, para aqueles que me ouviram, que eu disse que naquela cadeira incandescente eu não conseguia ver ninguém insano para querer sentar. agora está lavando a pele de delinquentes, e ainda beijando, faço igual piratos. É o meu irmão. Então, é o meu irmão. Antônio Franco, Bom dia a todos. Minha cidade é Rio de Janeiro, bairro de Inhauma. Senhor Henrique Cristo, minha pergunta é esta. A Coreia do Norte está prestes a iniciar uma guerra com os Estados Unidos. Será este o começo de bombardeios com bombas atômicas, causando assim o início da terceira guerra mundial? Ainda não. Chantagem. Instrumento de chantagem. Mais uma vez elas serão seguidas. Apenas instrumento de chantagem. que é claro, quem raciocina ereto dentro da lógica, quem tem a mínima noção de sociologia, percebe que a coisa está para acontecer. Mas ainda não é agora. Por que ainda não é agora? Porque vai de novo o cerebro, obviamente, a chantagem. Mas depois, chegará o momento que tem um ditado antigo, muito antigo, que chantagem, bem vulgar, que chantagem serve-se na medida que você tem rabo de palha para queimar. A chantagem, um problema antigo. Quando chega o momento, não vai mais nada o que queimar, nem um rabo de palha. Aí sim, a inclusão nuclear é inevitável. Leandro, do Rio de Janeiro. Irre, levando em consideração que um homem pode reencarnar como uma mulher, ou vice-versa, isso pode interferir na sexualidade da pessoa? Uma mulher reencarnada como um homem, ele pode ser gay por isso? Não. Não tem nada a ver isso. O fato de um homem reencarnar por motivos carmáticos, um espírito que outrora, porque o espírito não tem sexo, que outrora habitou um corpo masculino, ele reencarnar num corpo feminino, isso não indica que ele vai ser homossexual. Homossexualidade tem origem em muitos outros fatores, incluso biológico. Na atual conjuntura, nos últimos 40 anos, muitos jovens, adolescentes, se tornam homossexual por motivos biológicos, como em frango, que tem bastante o bone feminino, daí é óbvio que a natureza mostra a reação. Então, não tem nada a ver com a lei do karma de uma pessoa, porque uma pessoa vir como mulher, quando era homem, eu amo como mulher, como ela não lembra do que ela era, entende? ela vai ao corpo dela, biofisicamente preparada para aquela condição sexual, vai funcionar assim, entende? E aí, agora começando, vem os acréscimos sociais, ambientais, as influências, que é uma série de fatores que culminam com a opção sexual, com a decisão. eu estou aqui, de novo, eterno, da parte do meu pai, com a missão de ensinar, de reger sobre espíritos, sobre almas, o que fazem com o corpo, eu já expliquei bem claro na parábola do veículo particular, quem quiser ler atentamente aquela parábola, onde eu explico a minha opinião sobre essas coisas. mas eu deixo claro então que não é por conta de karma que uma pessoa se torna homossexual. Muitos, muitos, se tornam homossexual por opção. Eu até posso citar um exemplo já que estamos tratando desse assunto. quantos casos que eu conheço que o homem leva um pontapé, um coice, uma mulher, leva mais um ali, leva mais outro lá. Aí ele vai lá chorar no ombro de um amigo, de um outro homem, daí o outro homem diz, ah, pode deixar que eu, eu não vou te fazer assim, eu vou te acolher e tal. E quando ele está na cama, é pronto. Quantos casos que são assim? Então, não dá para dizer que é por causa do karma. Tem o leque tão imenso das razões que as pessoas optam por uma ou outra atitude sexual que não dá para classificar. Eu que vos falo, não pratico sexo. Desde 1979, Deus me deu poder sobre a carne e já não tem mais as inquietudes que são inerentes ao ser humano. Mas compreendo porque graças ao pai até 1979 eu conheci todas essas coisas, todas essas fraquezas e meu pai mesmo disse que o ápice da evolução humana passa necessariamente pelos extertores da carne. E às vezes aquela pessoa que você nem imagina que ele é um bigodudo com fala grossa que ele pensa que é o supra-sumo do machão da meia-noite em Dante ele muda. Esconde até o bigode. Tem toda a minha paz. Valmir Cláudio de Aurora, Santa Catarina. Olá, saltações e bom dia a todos. Se possível, eu tenho uma pergunta ao nosso mestre. Mestre, em Isaías capítulo 24 versículo 23 diz, a lua terá vergonha de brilhar e o sol ficará pálido de medo. Mestre, o Altíssimo já advertiu sobre essa catome nuclear e o inverno nuclear naqueles tempos? Mas é claro que essa lua não terá vergonha de brilhar nem o sol, etc., que isso são metáforas. São informações bíblicas a serem interpretadas à luz da metáfora. Quanto ao Senhor, meu Pai, é óbvio que desde o princípio da criação ele sabia tudo o que vai acontecer agora e o que vai acontecer daqui a milênios. Até quando o sol aquecer toda a terra e ele sabe o que vai acontecer e o que vai acontecer com os espíritos que estiverem habitando a terra naquela ocasião. Porque afinal de contas ele é onipresente, onisciente, onipotente. E outra coisa, não se esqueça daquilo que eu disse que ele intera sempre de novo. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu Pai Celeste em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Mateus 6, versículo 6. Eu disse Mateus 6, versículo 6. Leia. Inclusive a propósito desses ensinamentos que eu vim ministrando há décadas, desde que eu estou aqui na terra, agora vem notícia da Europa. Os europeus estão começando a se acordar e as igrejas estão sendo vendidas no leilão lá. É uma notícia fresquinha. Você pode ler. Está aí? Como digo? Leia. Como é interessante. Olha bem o número. São muitas igrejas católicas evangélicas sendo vendidas em leilão. Vai lá. Vende-se uma igreja por 135.350.000. Quem está à procura de uma capela pode conseguir uma por 20.000. 51.000. essas ofertas são da Arquidiocese de Berlim que tenta há semanas se desfazer de templos que estão órfãos de fiéis. Com a igreja evangélica alemã não é diferente. Os evangélicos criaram um site para divulgar a oferta de 170 templos em 140 terrenos. De 1990 a 2010 340 templos evangélicos foram fechados no país. Segundo o diário espanhol É o país. Embora a igreja católica tenha sido liderada recentemente por Bento XVI alemão 400 templos foram fechados apenas em 2011. 400 preste bem atenção vai. Segundo a conferência episcopal daquele país o índice de alemães católicos e evangélicos caiu 10% e 17% respectivamente desde o ano de 1990. Preste atenção no detalhe que estão sendo venidos os templos porque estão órfãos de fiéis. Por acaso os alemães os europeus já não estão começando a prestar atenção no Mateus 6 versículo 6 que eu disse orar no quarto com a porta fechada por acaso os brasileiros vão ficar continuando sair de casa para procurar a Deus num templo cheio de pecados por acaso os brasileiros vão ou não se despertar que eu disse orar no quarto com a porta fechada então aqui no Brasil por enquanto se constrói mais templos e mais templos o pedir uma sede então constrói templos faraônicos mas que vão depois ficar vazios porque o ser humano vai se despertar sim as coisas estão acontecendo aceleradamente recentemente eu vi pela mídia um cidadão que foi matou a nora ou o gênero dentro de uma igreja em plena missa então quer dizer de repente vai chegar um momento e que até por medo de bala perdida as pessoas vão sim deixar de ser encabrezada eu note bem que eu estou falando que eu não estou indo para ver aqui o reino de Deus como eu disse há dois mil anos não veio com aparência exterior eu disse o reino de Deus está no meio de vós eu disse há dois mil anos e agora o reino de Deus está sediado aqui em Brasília mas eu não estou insistindo para que alguém venha aqui no reino de Deus claro que aqui vem os filhos de Deus o Benemé que vem renovar a aliança com o Senhor mas eu estou dizendo para cada um orar no seu quarto com a sua porta fechada lá na Austrália meus filhos queridos australianos que me ouvem Deus dá a eles o dom de compreender mesmo assim que eles estão lá a maioria deles nunca veio aqui estão lá orando o quarto com a porta fechada no Japão na França nos Estados Unidos no Portugal enfim em qualquer parte do mundo tem uma sucursal tem várias sucursais do reino de Deus porque o quarto quando fechar para orar o Senhor se transforma na sucursal do reino de Deus a tua casa meu filho se tornará a sucursal do reino de Deus porque eu já disse isso há dois mil anos e se cumpre então por enquanto por enquanto essas emissoras de rádio de televisão ainda estão massacrando as orelhas dos pobres que ainda os ouvem mas vai chegar o momento que o ser humano vai se despertar vai compreender que Deus não é mendigo logo não pede esmola não é chantageista logo não faz chantagem do digno não é vendedor logo não vende sacramento vai chegar o momento que o ser humano vai se acordar e daí essas igrejas poderão inclusive por que não servir até para os governos podem nacionalizar as igrejas e transformá-las em casa para aqueles que não têm terra por que não por que não por exemplo o governo deve ser o primeiro a comprar uma enorme catedral coloca lá vários banheiros e quantas famílias podem morar lá sendo que elas foram construídas com o dinheiro do povo uma ideia só e contra a ideia de meus filhos não adianta mandar exércitos as ideias são blindadas contra forças de segurança ideia é uma coisa que quando plantada visseja inexorávelmente às vezes leva anos para vissejar mas visseja e dois mil anos atrás todo mundo pensou que eu morri né eu não morri não eu fiquei vivo só o meu corpo foi devolvido para a minha mãe inteira e meu pai me reenviou aqui agora cumprindo essa missão aí outra coisa já escutei umas vozes dizendo assim mas Cristo tinha 33 anos imagina esse aí já está 30 já vi até pela internet está 30 anos aí falando que é Cristo e não morreu ora meus filhos macabros que pensam assim meus filhos está escrito no Apocalipse capítulo 1 versículo 14 que o filho do homem estará com o cabelo branco da cor da neve nem a minha barba ainda não está da cor da neve quando chegar a hora meu cabelo estará branco sim da cor da neve e todo o olho me verá simultaneamente por que meio pela net meus filhos pela mídia a mais moderna a mais eficaz mídia a net a web e ir aí sim sobre as nuvens a visitar as nações sim porque meu pai providenciou eu já sabia há dois mil anos que quando eu voltasse ele teria providenciado inspirado os engenheiros a fabricar essas máquinas fantásticas esses pássaros voadores a bordo dos quais eu estarei sim sobre a nuvem visitando as nações é uma questão de tempo meus filhos cada um cada coisa não sei o que quero lhes avisar uma coisa para aqueles que estão me ouvindo inclusive os que estão chegando agora que nada acontece antes nem durante nem depois nada as coisas acontecem quando é a hora não é nem antes nem durante nem depois é na hora que chegou a hora quando chegou acontece então não é de onde quererem inclusive ontem esses dias aí estavam festejando de novo açoitando olha Jesus já é um nome obsoleto então junto com a condição de obsoleto do nome Jesus porque meu nome novo é Inri também é obsoleto essa história fica aí de novo de novo de novo para quê? porque tanta morbidez como a exemplo daquele filme que aquele Gibson fez com uma enorme quantidade de sangue sangue morte chibatada por que por que você não pensa um pouco positivamente não olha para o céu não busca no artístico o conforto do dia a dia é e olha só para finalizar já que eu estou me lembrando de umas coisitas aí que tem a ver com a metafísica vejam bem meus filhos eu com grande pesar com grande dor eu vejo o Rio de Janeiro São Paulo ser flagelado com chuvas fora do tempo excessiva quantidade de água que deixa principalmente os humildes os simples desabrigados com grande dor eu vejo tudo isto e também vejo que a seca no Nordeste está dizimando os animais e até pessoas é triste de ver esse quadro mas daí a pergunta que não quer calar e que deveria ser feita sim por todos os brasileiros que veem isto por que que não compreenderam a advertência do pai prestar atenção a chuva no tempo certo disse o senhor sim porque a Estado o problema todo é que o Brasil tem como padroeiro uma estátua preste preste atenção que meu pai disse que a estátua por ser cega não pode ver a miséria e a desgraça do povo por ser surda não pode ouvir o clamor do povo por ser muda não pode interceder junto a ele a favor de quem quer que seja disse o senhor está lá em Levítico eu sou o senhor vosso Deus não fareis ídolos para vós nem margem de escultura para adorardes porque eu sou o senhor vosso Deus guardai os meus sábados se andardes conforme os meus preceitos se guardardes os meus mandamentos e os praticardes eu vos darei a chuva no seu tempo as árvores se carregaram de frutos comereis o vosso pão a saciedade e habitareis na vossa terra sem demor se porém me não ouvirdes e andardes ao contrário de mim também eu procederei contra vós e com furor inimigo visitar-vos aí prontamente com a indigência e vos castigarei com sete pragas por causa dos vossos pecados até o ponto de comer da carne de vossos filhos e vossas filhas destruirei os vossos altos e quebrarei as vossas estátuas e vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos e a minha alma vos abominará Levítico 26 eu apenas abreviei enxuguei quem quiser ler lá e vê então como é que fica isso nos filhos invoca o pai não quando já está a seca invoca antes da seca mas o pai e nem tão pouco na hora da enchente invoca invoca antes para não vir a enchente o pai eu estou falando unicamente o pai olha para o infinito com os olhos abertos a joelha no teu quarto invoca o pai ele ouve ora o novo pai nosso que ele mandou lhes ensinar ele ouve e as vossas orações se resultarão em frutos e uma vida saudável na terra agora se for para invocar ídolos ainda disse o senhor assim eu sou o senhor este é o meu nome não darei a outro a minha glória nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence disse o senhor Isaías 42 outra passagem bíblica ainda disse o senhor mais para que vejam que não é um texto mal interpretado o ídolo obra das mãos humanas de maldito ele é seu autor este porque o fabricou e aquele porque sendo uma coisa frágil se fez chamar de Deus sabedoria 14 versículo 8 7 e 8 quem quiser pode ler eu estou falando das coisas que me corta o coração em ver os meus filhos agonizando sofrendo e ainda vejo que não vejo nenhum mais nenhum santo desses entre aspas vir lá queria que fosse uma dessas estátuas de um voo rasante lá e oferecer um conforto nessas horas mas não quem vai lá políticos que vão prometer coisas que depois não podem cumprir ou estou por acaso a falar em verdade vejam as estatísticas pesquisem na net façam pesquisa vejam o que foi dito há 2, 3, 4 anos atrás sobre o Rio de Janeiro sobre as enchentes as prometas que foram feias eu vi esses dias nos edifícios ruírem serem destruídos construídos com dinheiro público e destruídos por causa da incompetência do engenheiro que não soube calcular será possível minhas filhas pense bem ah e outra coisa eles ficam questionando entre si também quanto ao campo de futebol que 6 anos atrás foram construídos ficam pensando quem será que vai arcar com o prejuízo será que o óbvio não é quem construiu a coisa errada arcar com o prejuízo ou foi o povo de novo coçar o bolso ser acolhado com mais impostos etc etc não quer saber de política não sou político tenho sei tenho consciência que tem pessoas com boas intenções que se esforçam vejo inclusive o esforço da presidência só que melhor que tenha pedido ao pai peçam a ele que inspire os vossos governantes para que então eles inspirados governem o país e não ficam fazendo turismo governar é uma coisa muito difícil a arte de governar é muito difícil espero em Deus que ele inspire os governantes para que eles governem de verdade o Brasil enfim a América Latina o mundo tenho toda a minha paz pessoal vamos para um breve intervalo já voltamos voltando pessoal e a próxima pergunta é de Oscar do Rio de Janeiro salve Rabin que solução você aponta para o conflito entre palestinos e israelenses a única solução além do senhor é o tempo o tempo como tem muitas perguntas que ficaram depois que eu falei já anteriormente mas prolongado eu serei direto a única solução é o senhor e o tempo então invocai o senhor que ele iluminará os líderes para uma solução mas tem um ditado antigo que diz que o que não tem solução está solucionado sendo bem sincero eu tenho que ser sincero existem conflitos ideológicos místicos entre as duas facções que só o milagre do pai você tem que invocar o senhor que pode equilibrar só não adianta um governante ir lá fazer demagogia se hospedar lá com os palestinos depois ir lá se hospedar com os judeus e dizer eu sou o salvador da paz não só o senhor só ele que pode derramar uma bênção sobre aquele povo e terminar o que há dois mil anos eu falei sobre isso já já aqui insistindo nesse assunto há dois mil anos assim eu disse Jerusalém Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que te são enviados quantas vezes eu quis recolher teus filhos como a galinha recolha o bar das asas dos seus pintos e tu não o quiseste eis que será deixado a deserta a vossa casa porque eu vos digo desde agora não me tornareis a ver até que descais bendito o que vem em nome do senhor então seria numa só voz invocar o senhor tinha que invocar o senhor o senhor o único senhor não dois o único o supremo criador o único ser imperiado o único eterno o único ser digno de adoração e reeneração onde presente a omissão de um impotente e o único senhor do universo é esse que tem que ser invocado e se conseguisse invocar numa só voz a paz a paz reinaria naquelas parágrafes conforme eu já avisei adornar tem o todo na minha paz Marcelo ele até já me encontrou nessa passagem pela terra então não mais lhe ajuda agora quanto a comer carne eu não como nem sexta-feira nem sábado nem domingo nem segundo nem terça nem um dia que na condição do meu pai desde 1976 me instruiu para me alimentar da natureza viva vegetal então nesse caso eu não vou explicar agora como tu reclamaste todos estão reclamando demora de responder então tem o rito o resto é falei sou vegetariano tenho toda a minha paz mas não curto quem não é é uma questão de conscientização tenho toda a minha paz Maria Nadir Rio Grande do Sul estão criando nos Estados Unidos um chip para colocar nos humanos você acha que é a marca da besta? segundo os relatos é colocado na fronte em cima da mão direita debaixo da pele li na Bíblia Sagrada no Apocalipse 13 sobre a marca da besta então fiquei preocupado com esse assunto bem a resposta é simples minha filha quem deixar colocar isto pode ser colocar o capacete a carapuça da besta mas eu não posso digamos assim proibir ninguém de colocar isso é uma questão olha exemplo quantos milhares depois me reclamam que eu não respondo pelo menos fazem pergunta que requer uma resposta conclusiva quantas pessoas que eu vejo em toda a terra a juventude moderna com pilsen pilsen no nariz pilsen na potinha do seio eu vejo já vi na televisão pilsen na orelha pilsen na língua meus filhos olha só eu não posso proibir eu vejo com tristeza em ver que as pessoas se deixam marcar como o gado se deixa marcar pelo dono quem quiser se ofender que se ofenda ela se deixa marcar e as tatuagens por exemplo depois gastam uma fortuna para remover nem sempre é possível eu já vi um homem com o corpo todo tatuado não posso proibir meus filhos eu só posso ensinar que a simplicidade é o último estágio da sabedoria e se alguém de vós quiser parecer diferente eles botam pilsen tatuagem etc para ser diferente querem que eu lhes diga a forma mais incrível para chamar a atenção para ser diferente hoje a forma mais incrível para chamar a atenção para ser diferente e diferentíssimo é só ser normal se você ser normal se vestindo normalmente se tendo tendo a simplicidade e você está com o teu rosto limpo sem pio sem nada já fica diferente dos que nem pios sem tatuagem já fica tudo então é isso meus filhos pensem bem olhem ao Senhor na luz do meu Pai que em mim continuam amando todas as escrituras que se movem sobre a terra incluindo principalmente aqueles que querem até tirar uma tatuagem uma coisa e não podem um conselho também para aqueles que vão botar botox na boca essas coisas todas já vem poder deformar a boca como eu já vi alguns ficam um beijo parece cuidado meus filhos cuidado antes de fazer uma coisa antes de deformar vossos corpos vejam pela mente coisas horrorosas mulheres que perdem o seivo que foram reformar e outras perdem até a vida pensem muito olhem ao Senhor antes de tomar a decisão antes de tomar a decisão de fazer alguma alteração estética peça ao Pai que inspire o médico para ele não cometer nenhum erro pensa Pai aí o Senhor vai guiar na hora que tu tiver pedido do médico ainda diga melhor pedir ao Pai antes de sair de casa para que ele te inspire pronto aí tu consegues bom resultado tenha toda a minha paz olá bom dia a todos meu nome é Paulo e sou de Santa Maria Rio Grande do Sul acho que o Senhor deve ter visto a respeito da tragédia em minha cidade que morreram mais de 200 pessoas na Boate Kiss não sei se o Senhor já falou sobre isso mas gostaria de uma mensagem sua de conforto para nós que moramos aqui obrigado gosto muito do Senhor e vejo que o Senhor só passa coisas boas a todos mensagem de conforto meus filhos em primeiro lugar é que a morte não existe essas pessoas que estavam lá reunidas apenas desencarnaram ou seja abandonaram o corpo para não morreram logo e se como nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus meu Pai que é o vosso Pai meu Deus que é o vosso Deus então logo por alguma razão aconteceu aquilo eu vejo querendo incriminar por lá no Beltrán até os bombeiros estão sendo incriminados mas se for analisar bem com a visão metafísica a visão karmática ninguém estava lá por acaso olha tem até um militar do Rio de Janeiro que está de passado por lá e quem garante para aqueles que choram agora que os que partiram naquele dia não estão melhor do que aqueles que choram agora aqui aí eu ouvi dizer assim aí se eu sonri infelizmente vai dar mais longe quer ver eu só tenho que ter o paciente um pouquinho ouvi dizer assim tão jovem ele estava mal começando a vida tinha uma vida enorme pela frente ia ser médico ia ser engenheiro não é verdade não ia ser médico não ia ser engenheiro não tinha uma vida pela frente quem desencarnou é porque chegou a hora é necessário começar olhar pela veia da racionalidade se não tivesse chegado a hora como teve alguns que na última hora não foram lá se não tivesse chegado a hora não teria ido todos aqueles que pereceram lá porque não iam ser aquilo que dizem que eles iam ser tomar em consciência que a morte não existe e que apenas eles foram lá se desvencilhar da prisão cela deles precocemente que todos nós vivemos numa prisão certa num veículo certo então eles apenas de repente claro que todos muitos quando morrem tem uma agonia e eles tiveram uma agonia sim já saudaram ali os débitos e nenhum deles mas nenhum deles podia ser aquilo que dizem que iam ser porque nada acontece na terra sem o consentimento de Deus então é assim filhos ninguém morre nem durante nem depois para aqueles que sabem do artismo sabem ai outra coisa morreu morreu não morreu apenas desencarnou ah você sente muita falta isso é verdade quando a gente gosta de alguém a gente sente falta mas eu vi uma mulher nesse episódio que disse que a filha amada de Boroat disse para ela o que foi que ela falou te odeio te odeio te odeio isso mesmo a mulher a mãe não queria que ela fosse e ela foi teimodamente te odeio é necessário manter-se com os pés na racionalidade então meus filhos queridos de Santa Maria amo Santa Maria estive lá muitas vezes primeiro no Hotel Janssen que nem existe mais nos anos 70 depois o Hotel Itaimbé que ainda existe então estive lá em Santa Maria muitas vezes enfim conheço era naquele tempo o maior entrocamento ferroviário do Rio de Janeiro lá tem a Universidade Federal que dizem que a Santa Maria mas na verdade é de Itaimbé uma cidade próxima e se torna de Santa Maria porque é a grande cidade enfim conheço lá estive lá amo o povo gaúcho percorri o lugar de paz e torno então tá nada só lembrai-vos que amor não existe essas pessoas não morreram elas apenas desencarnaram é como se elas tivessem ido morar em outro país e não voltavam mais pronto é isso na guerra do Iraque eu vi um engenheiro falar com a família pela internet tudo quando ele está vindo para cá de repente sequestraram ele e eu vi pela foto que ele tinha sido desencarnado esperou esperou e pronto mas não morreu apenas abandonou o veículo Sela e depois vem cá com outra cor com outra situação numa outra cidade num outro país de repente tem todas as minhas palavras eu vou respondendo bate e volta mesmo que venha se não tem paz e não dá tempo vai Luciano do Rio de Janeiro bom dia Ingrid existe hipnose? como alguém pode acessar o cérebro de outra pessoa e só com a palavra alterar a percepção do outro fazendo-o não sentir dor ou obedecer comandos de todos os tipos? bom eu respondo rapidamente dando o possível que tem duas formas de uma pessoa se apossar do neuro-sistema do outro uma quando o outro deixa e o outro quando o indivíduo é tão tanso que não percebe que está sendo manipulado são duas formas principais quando a pessoa como muitos ficam lá amém amém fica lá assistindo aqueles programas de de falam-se dos profetas aí do RR suado então vejam bem uma coisa essas pessoas sofrem o fenômeno da massificação quantos indivíduos que eu conheci que me disseram assim que me disseram olha eu fui com meu amigo lá só para visitar me convidou para ir visitar a igreja X e tal aí foi indo foi indo quando eu vi eu já estava lá ajoelhado na hora eu caí o pastor disse sai demônio sai demônio botou a mão na cabeça e eu caí aí passei a crer que ele tinha poder que ele tinha que ele eu digo meu filho esses são os fenômenos que eu avisei que orar e vigiar que ninguém vos engane que eles são os prodígios que eles fazem só ninguém para para pensar como é que ele diz sai demônio e que algumas pessoas algumas pessoas caem quando ele diz sai demônio para quem tem o dom da visão vê que ele sai botou a mão na cabeça sai um dos demônios que está nele sai lá e derruba uma pessoa por que a pessoa não caiu em casa na rua só ali porque um dos demônios tem uma legião de demônio com ele e daí sai demônio quando ele sai demônio quem tem evidência vê isso aí como uma energia nefasta da cabeça da mão o indivíduo põe a mão na cabeça e daí aquela energia derruba o outro e quando derruba às vezes ele derruba a força para produzir o efeito biotécnico tem toda a minha mas hoje parece que as perguntas são todas diferentes Márcio Seide Brasília Inri qual o significado de Apocalipse 13 versículo 16 e 17 em que diz também obrigou todos pequenos e grandes ricos e pobres livres e escravos a receberem certa marca na mão direita ou na testa para que ninguém pudesse comprar nem vender a não ser quem tivesse a marca que é o nome da besta ou o número do seu nome essa marca é uma marca sutil nem sempre ela será tatuada ou escrita a maioria esmagadora das vezes é uma marca sutil que fica no semblante do evangelho quando ele se deixa alienar manipular controlar se torna um escravo ele traz essa marca que é uma espécie de nhaca uma energia negativa que ele tem nele que ele não pode mais pensar nada que ninguém pode falar com ele nenhuma coisa que não fosse daquela religião daquela digamos assim aquele centro de encabrejamento que ele frequenta então quer dizer essa é a marca eu sei que muita gente ai meus filhos não queria vos ofender mas a verdade ofende sim eu não posso deixar de falar a verdade eu sei que isso aí é muito chato não não chamam ninguém de evangelho exceto aqueles que se comportam como tal porque os que seguem o evangelho só posso chamar de filhos os que seguem o evangelho eles oram no quarto a porta fechada como eu ensinei Mateus 6 versículo 6 então eu não posso chamar de evangelho agora aqueles que vilipendiam o evangelho que eu deixei e obedecem o Paulo que confessou em Romanos 3 versículo 7 que ele mente e ainda assim seguem são os evangelhos todos aqueles que seguem o Paulo quando não são discípulos do Paulo e se tornando assim um representante dele para ser mais um enganador é um evangelho é só isso tem o resto que eu falei não gosto de falar mas tem que falar Donald McFly de Boa Vista gostaria de saber se o Inri acha que a Hecatombe Nuclear vai começar com a Coreia do Norte eu acabei de responder anteriormente que por enquanto é apenas uma chantagem que está acontecendo já vem de longa data essa chantagem e agora ela se tornou mais digamos mais acentuada mas de novo eles vão conseguir ainda digamos assim uma protelação uma medida protelatória eu não vou entrar no mérito isso é muito complicado e porque até já falei sobre isso a Luiz Milano mas ainda se é isso que eu quero saber não é agora ainda que vai haver aquele pipoqueamento de cruzamento de árvores atômicas do ar ainda não é agora eu não sinto isso agora sinto que vai haver novas protelações Luciano de Samambaia DF a cabala nos mostra que tudo aquilo que acontece no mundo físico tem origem no mundo espiritual sim todas as coisas estão ligadas todas as coisas estão interligadas sim estão todas interligadas estão todas ligadas até se você comete um crime aqui fere maltrava uma pessoa aqui depois vai ter que pagar lá vou fazer prestei e falei Valdir Enid São José dos Pinhais gostaria de saber se o Inri sabe o nome do judeu que o ajudou a carregar a cruz há dois mil anos atrás agora nesta encarnação ele infelizmente quando eu o encontrei ele tinha um apelido um codinome tão assim chamativo que todos no ambiente dele chamavam ele é um funcionário público lá em Santiago e eu não lamento profundo mas não ter perdido o nome dele ele era conhecido lá em Santiago carinhosamente no ambiente em que ele vivia Carrasquito quando eu estive lá não tem nada a ver com Carrasco nem sei porquê mas quando eu estive lá a última vez tentei localizá-lo eu sei ou melhor ele era na época funcionário no banco mas depois parece me disser que ele estava no serviço público mas eu não consegui localizá-lo mais então logo eu não posso saber o nome dele sim sou o codinome como o qual ele era chamado carinhosamente pela Berta Sánchez ela amiguitava por todas aquelas pessoas no ambiente que ele frequentava Nilton Lucena de Natal Mestre Inri qual o sentido da Páscoa é importante guardar essa data? a Páscoa ela vem há milênios de uma tradição então quem não consegue guardar o Senhor os mandamentos do Senhor no coração quem vive frequentando templos que requerem rituais faça bom proveito mas esses rituais que eu vi ainda ontem pela televisão tudo é para preencher o vácuo da ausência de meu pai da minha ausência também e principalmente da minha ausência porque ele é onipresente então é apenas para preencher o vácuo e para satisfazer o gosto mórbido daqueles que gostam de ver violência santo morte etc malhação de Judas como ainda pouco alguém parou quem é que descarrega extravasa as raivas os olhos num boneco para quem se tiver a paz se tiver uma intimidade com o Altíssimo tiver uma conexão uma simbiose com o Altíssimo como eu sempre ensino de novo orar no quarto pode fechar Mateus 6 versículo 6 não precisa malhação de Judas não precisa de Páscoa porque Deus é onipresente quer ver o exemplo responda vou perguntar agora se no dia da Páscoa tu estivesse digamos cumprindo uma missão num país onde ninguém guarda Páscoa tu ia sozinho como um símbolo da Páscoa fazer uma procissão no meio da cidade digamos uma grande cidade em Pequim por exemplo não tem sentido então o importante isso serve como muleta para quem não consegue andar sozinho então tem que se agarrar a uma coisa dessa mas se tu tens o Senhor que é só ele que conta daí tu tens pode dispensar a Páscoa um dos ateus mais célebres do Brasil que morreu com cento e poucos anos foi quem idealizou o Brasil ele confessava-se sempre o teu mas eu sei que ele falava com meu pai no interior dele meu pai é onipresente e ele disse antes de morrer que ele sempre gostava de falar com aquele ser que habitava no interior dele que ele até chegou a pensar que era um sódio Oscar Niemeyer não o conheci pessoalmente é uma coisa para questionar até cientificamente que com cento e poucos anos ele era fumado mas ele conseguiu sobreviver tanto tempo lúcido porque ele conversava sem saber com o Senhor da vida tem toda a minha voz João Canário de Lisboa bom dia Henrique gostaria de perguntar o que acha das touradas e dos animais de circo nos animais de circo existe o grave problema de alojamento hoje em dia hoje em dia é uma coisa que está para ser final outrora há séculos atrás décadas os animais de circo ainda podiam ser razoavelmente bem tratados e era uma forma de fazer as crianças saber que existiam mas hoje em dia tem os zoológicos as crianças podem visitar os zoológicos e não precisa submeter os animais a esse flagelo a essa servícia cruel que eu tenho notícias que impõem aos animais de circo então eu vejo com bons olhos que o povo mesmo não prestigie mais não prestigie mais porque eu vejo coisas horrorosas que me chegam notícias de tratamento aos animais porque sacrificar o animal é uma coisa e torturar é outra e um animal que fica lá dentro de uma jaula um dia outurnamente para depois ter desibido e ainda vai desbatar não é bem visto aos olhos do senhor não qual é a outra coisa que é uma torada ou quanto a torada dos olhos sinceramente eu nunca fui assistir um pessoalmente viperatrizar como se fosse uma coisa muito cruel muita malvadeza muita tão rare que de vez em quando um toro vence a torada e era a hora de inclusive festejar para que parassem com isso com esse serviço do pobre do animal já está quase agonizando vai lá esperta mais uma espada e faz e acontece para que para satisfazer a morbidez igual nos tempos de Roma que tinha os gladiadores que tinham prazer em ver um matar o outro isso é que os instintos bestiais se aflorarem isso é eu não vejo como os olhos nem o senhor tenho certeza mas nada acontece sem o consentimento de Deus então se eles conseguem fazer isto contrair seus carmas porque o senhor na verdade ele dá permite presta atenção no que eu vou falar agora ele permite que se nutra a falsa ideia do livre-arbítrio a mim ele me deu consciência que não tenho livre-arbítrio mas ele permite que se nutra a falsa ideia do livre-arbítrio hoje me chega pela mídia uma matéria científica sobre o cérebro em que pelo menos eu não tive tempo muito de ler tudo mas vou mandar colocar no observador sideral que diz que parece que os cientistas estão compreendendo que ninguém pode ter livre-arbítrio vocês já viram isso? alguém nos deu? vou colocar no sideral para todo mundo poder ver quem não viu quem conhece a eficiência pode ir lá bem direto já no galileu ah no galileu ah obrigado pela conexão está vendo aí serve serve o nariz pode outra pergunta retec tem luta Luque Vendrui de Maceió Alagoas senhor a homossexualidade fará com que o mar para o inferno? podes me responder filho onde é que fica o inferno? podes me responder o inferno é na cabeça de cada um que viola a lei divina se tu és homossexual e tua cabeça não está quente ele não está no inferno mas se ela fica quente então está no inferno o paraíso é na cabeça de cada indivíduo que consegue estabelecer a fim simbioide com o pai viver dentro do possível o mais natural possível viado aí a cabeça dele fica um paraíso o purgatório os purgatórios tem mais que um é os presídios os purgatórios são presídios hospitais manicômios e os purgatórios então o inferno deixa bem claro meu filho e mais o resultado diz se quiser saber sobre o homossexualismo leia a parábola do veículo particular lá eu expliquei tudo reitero que eu não sou contra nem a favor a qualquer opção sexual do indivíduo e sim que eu sempre digo e repito que pecado é tudo aquele que fizeres que faz mal a ti ou a outra tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado agora eu acho feio sim seja heterossexuais ou homossexuais saindo por aí se agarrando eu acho isso desnecessário porque as pessoas que se amam de verdade não precisam fazer demonstrações públicas isso é coisa única e isso aí não adianta ninguém mura a minha opinião eu acho ridículo alguém sair por aí se agarrando para mostrar para quem é sinal que não está satisfeito que as pessoas que estão satisfeitas com suas opções seja a mesma coisa que os religiosos que se ficam gritando por aí meus discípulos eu proíbo de fazer proselitismo e só podem responder alguma pergunta se alguém indaga se não não pode essa é a instrução que todos eles tem há décadas tem todas a minha paz Dani Cruz sou de Recife não seria melhor que o Vaticano vendesse todo aquele ouro que eles tanto ostentam e dessem o dinheiro para os pobres podia fazer isso ainda mais já que o atual ocupante daquela cadeira incandescente diz que é pelos pobres ele podia fazer sim dar o ouro para os pobres e albergar naquela área tão grana deles os que não têm teto isso é um problema deles não tem nada a ver com isso mas já que me fizeste a pergunta quero deixar bem claro que eu não tenho nada a ver com religiões eu não sou religioso para aqueles que pensaram até agora não estou filósofo eu ensino a filosofia da liberdade consciencial não tem nada contra os religiosos não tem nada contra os que seguem a religião apenas tenho a obrigação de falar a verdade tenho contra sim a mentira avassaladora a mentira que é aliena que impede as pessoas de ser felizes da terra e aí sou contra mas não tenho contra o religioso porque às vezes desde 12 anos eu conheço um sacerdote que diz pra mim isso em 1971 ele falou isso olha franciscano disse assim já que você não gosta do que faz então por que você não pega e muda de rato de profissão sabe eu não posso o que eu ia fazer eu sou sei filosofia eu queria estudar psicologia naquele tempo era proibido estudar psicologia na igreja eu queria estudar psicologia mas não me deixaram e agora o que eu vou fazer o que eu vou viver se eu abdicar além de que tenha um remorso dentro de mim porque eles eu era ser um camponês eu vim lá de sabe pela farina me deram estudo então minha mente está dividida assim de um lado que eu não posso ter arranjado um emprego conveniente fora que eu só sei ensinar filosofia e óbvio que não me deixar ser professor na faculdade dele e outro lado que eu tenho uma crise de consciência porque foi eles que me educaram desde os 12 anos aí teve um outro sacerdote bem coletivo que era inclusive professor de corcilismo era o nome dele arranjou era não sei se ainda era quando ele falou para a concomina dele veio lá na Sost inclusive ela contribuía e dizia para mim que ele gostava de mim e tudo e depois então por que não disse para ele mudar de profissão tinha duas filhas como é que pode mudar de profissão e disse pronto já que ele o pensamento dele não combina com o que ele faz sabe o que ela me respondeu então assim primeiro ali eu falei para ele sobre isso porque não usava a vinha deixava o carro dele uns 500 metros lá numa subida que tinha lá na rua Expedicionar Hipólito lá em cima de lá ele podia ver a vinha na Sost e voltar mandou uma vez lembro que a última vez que ele veio lá perto mandou na época 50 cruzeiros da época de contribuição da parte dele mandou ele botar na arca do tesouro daí ele disse assim ela disse assim para mim olha eu tenho toda a minha casa o meu conforto minhas duas filhas ele leva todo dia na escola e traz de volta ele leva uma vida normal comigo e daí quando eu indaguei ele por que ele não de vez para cá viver aqui comigo e eu poder assim não ter essa divisão ele falou para mim o seguinte para que parassem de me chamar de Mula Sem Cabeça diz que ele chamava ela de Mula Sem Cabeça e daí então ele falou para mim o seguinte que ele era para ela dizer para mim isso diga para mim que eu sou como um mecânico um mecânico sai de casa vai para a oficina fica o dinheiro está lá na oficina trabalhando e depois volta para casa se eu fico lá na paróquia o dia inteiro ministrando cursílio ensinando realizando missa de noite eu venho para casa pois é mas a diferença do mecânico é que ele conserta o veículo o cara a pessoa chega com o cara estragado ele vai e conserta e o que que o Raimundo faz qual é o o que que ele ele vai lá engana a mente daí depois isso ela não voltou mais mas é verdade poxa se a pessoa vê que está errado que o que ela está ensinando não tem sentido aí teve um outro o Anacleto então ele era virado numa paróquia e disse para mim assim que a Bíblia não pode ser levada a sério bom eu sei que a Bíblia é um livro de letras mortas que só o autismo pode dar vida à Bíblia mas só isso que não pode levar a sério então o que pode ser levado a sério para o meu livro assim o que pode ser levado a sério são as cartas encíclicas que vem de Ró aí eu fui fazer piquete na minha casa impedindo as pessoas de entrar dizer que quem entrasse ali ia ser dopado ia ser um monte de bobagem até que um membro da minha igreja que era fiscal da Prefeitura de Corguia foi expulsor que Deus o tem em sua santa palavra agora já desencarnou o Armando ele o Alberto Armando filhos então eu não gosto de falar isso mas já que me fizeram essas perguntas para compreender a realidade como ela é daí compreender também porque que as pessoas não podem a maioria não pode chegar perto de mim vocês sabem o que que o incauto faz quando me vê na televisão a primeira coisa que ele faz que aquele que tem libertar consciencial que pensa por si não vai mas aquele que o sabe ele vai daí e pergunta para quem para o pastor para o padre para o senhor ora é óbvio que daí ele vai obter uma uma resposta né cabeluda uma resposta minha coisa cheia de sujeira se ele tivesse liberdade de vir me questionar pessoalmente quem eu sou ele podia ter a bênção do pai a luz os filhos de Deus os seres pensantes os seres eretos eles me questionam como estão fazendo aí nesse programa me fazem perguntas eu respondo e através das respostas sempre de novo cada um pode formar o seu juízo eu ensino a voz que me escutais agora que deveis dizer para aqueles que blasfemam quando falarem de mim ah ele é louco ele é você já esteve com ele não então como você pode opinar de alguém ah mas eu ouvi dizer o padre disse você tem que formar o seu juízo porque até na psiquiatria tem um princípio universal que ninguém pode diagnosticar sem conhecer ou diagnosticar o pessoalmente então quando a pessoa diz ah ele é louco porque eu ouvi dizer porque ela não tem caráter não tem personalidade uma pessoa vazia oca uma pessoa inclusive que qualquer um invade o formíntimo dela ela não se dá o respeito ela não se dá o respeito se ela se desse o respeito ela dizia peraí meu formíntimo é endemassado eu estou fazendo meus vídeos estou pesquisando estou analisando porque eu tenho mais de 300 perguntas respondidas na internet então ela pergunta eu estou pesquisando sobre o INRI eu não vou aceitar eu não sou vaca de presença não vou aceitar você vem me dizer para mim o que ele é eu pesquisar como fez o psicólogo INRI COSY que veio aqui pesquisou durante mais de ano e fez o livro INRI CRISTO LOGO ASSANTE O MESSIAS assim fazem as pessoas sensatas elas não vão pelo que eu ouvi dizer pelo que eu ouvi dizer meus filhos muitos olha na Alemanha de Hitler muita gente depois foi humilhada e passou muita desgraça muita maioria muito morreram por crer uma coisa sem conferir é ai que se conferir as coisas ai que se por isso que eu falei a dois mil anos não julgueis para não ser desjulgados porque da mesma forma com que julgades também vós sereis julgado e com a medida com que tiveres medido também vós sereis medidos é por isso que eu falei então você vai formar o seu juízo você vai olhar no espelho eu tenho caráter eu não vou pelo que fulano não eu fui conferir pessoalmente ah não tenho coragem de ir porque é comprometedor socialmente falar com ele então reduz-te a tua respectiva insignificância a tua miséria espiritual mas com a boca costurada para não ter nenhuma maldição sobre ti é ninguém pode julgar sem ser julgado e ninguém pode formar um juízo sobre qualquer coisa sem vir verificar pessoalmente bom eu vou deixar os meus filhinhos que mandaram muitas outras perguntas que tenham um pouco de paciência que eu responderei todos até vou dizer uma vez mais que se mandar pergunta e não responder repede e até pode fazer como fez aquele ano de natal que falou que se não respondesse que daí eu acabo respondendo a minha assessoria me entrega e eu respondo olha eu vou responder todas as perguntas mas tudo na medida do possível e aquelas que já foram respondidas ficam sempre para depois por isso que o senhor determinou que se fizesse uma reprise do programa todos os dias das 11h ao meio-dia podem assistir lá não esse programa de hoje lá você poderá assistir programas de outros dias mas todo dia das 11h ao meio-dia a reprise dos programas anteriores e ao vivo somente no sábado às 11h pedi ao pai a benção mas antes lembrar uma vez mais que na luz do meu pai senhor e Deus que é em mim continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desiguala agora aqueles que querem participar da bênção mesmo os que estão chegando agora colocam as mãos assim eu vou pedir ao pai obviamente também para os da contraria dos benedimentos ó pai eterno e infábil Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto qual teus olhos temíveis tu nos descobre em teu bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é tua glória é tua sempre ó pai que é paz seja com todos meus filhos de sábado e até sempre uma excelente semana a todos e até sábado que vem